E vamos que vamos, galera! Galerinha, Roosevelt Potter aqui na área no jogo Monster Hunter World Com mais uma bela build, build de arco, galera! Essa bela build aqui de arco, topzera, antinergigante! É a antinergiganta aí, galera! Build de arco, antinergiganta! E é isso aí, galera! Vamos ver como é que ficou essa build aí! Lembrando, galera, não esqueçam de dar aquela chinelada no joinha aí, eu agradeço demais! Quem puder também compartilhar aí os meus vídeos, chamar os amiguinhos! Eu irei agradecer demais, galera! Então vamos ver como é que ficou essa bela build no jogo Monster Hunter World! Build aí, antinergigante! Então vamos lá, galera! Equipamentos! Estou utilizando o arco Kijar Kadashi! Belo arco, muito bom! Esse arco aqui é topzera, o Kijar, peguei na curva! Também estou utilizando amuleto de boa forma 3, manto temporal e rocha firme! No 7, eu estou utilizando chifre de Kirin Y, galera! Chifre de Kirin Y que vai nos dar aqui ataque de raio 3, cara! Ele já vem com 3, ataque 3, nível 3 do ataque de raio! Está nível 4 porque eu botei aqui um adorno ataque de raio! Então por isso que está um ataque de raio mais 5% bônus mais 100! Está muito bom! Está muito bom! Peitoral Cotas de Malha de Dranche Alpha, né? Temos aqui Olho Crítico e Reforço Crítico! Avambraço de Dranche Alpha também! Olho Crítico e Exploração de Fraqueza! Malícia do Kuvitarot Gama! Reforço Crítico e Exploração de Fraqueza! E Perneiras daqui da Lunastra, galera! Da Lunastra que nos dá aqui um reforço de vida! Que é interessante! Então esse é o 7 que eu estou utilizando nessa bela build anti-nergiganta! Agora vamos ver os adornos, galera! No arco eu botei uma Joia Especialista 1, no elmo do Chifre do Kirin Y, Joia de Relâmpago 1, na Cota de Malha de Dranche Alpha, Joia Crítica 2, no Avambraços, duas Joias Atonadora 2, no Cinturão do Tarot Gama eu botei Joia Tiro Forçado 3, e nas Perneiras, duas Joias de Evasão 2, galera! Eita, nois! E as habilidades são aquelas ali, ó! Olho Crítico 5, Ataque de Raio Tão 4, né? Reforço Crítico 3, Exploração de Fraqueza 3, Constituição devido ao Amuleto de Constituição, reforço de vida devido aqui a Perneiras da Imperatriz Beta, e o Templo de Esquiva com essas duas Joias aqui de Evasão! Belezinha, galera? Então é isso aí! Essa é a build aqui, anti-nerd gigante, vamos agora encarar o bichão, pra ver se realmente essa build valeu a pena, galera! Vamos lá encarar o nerd gigante, então! Vamos fazer esse teste, beleza, galera? Então vamos que vamos, e vamos embora! E vem comigo, galera! Agora o bicho vai pegar! Vamos embora! Bom, e vamos que vamos, galera, testar a bela build aqui, anti-nerd gigante, no próprio nerd gigante aí, aguerrido, galera! Beleza? Então vamos embora! E vamos que vamos, vamos pra guerridinha! Vamos lá, galera! Vamos ver se essa build é boa mesmo aí, hein? Build que eu fiz, galera! Vamos lá! Roosevelt Potter testando essa build contra a nerd giganta! Então vamos começar logo na pancada! Sentiu! Caiu! Tomou um negocinho! Quebrou o chifre! Quebrou mais um! Quebrou mais um! Quebrou mais um! Caiu! Caiu! Quase! Caiu de novo! Caiu! 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 Vambora! Eita! Caiu de novo! Caiu! Vamos lá, galera! Caiu! 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 Sentiu ali? Caiu de novo. De novo. Secai é. Opa. Tomar um patão Tomar mais um patão Sempre vão dois patões Resistir a pancada Ih, já tá no ruim Tá no ruim, galera Eita, tá no ruim Tá no ruim Ah, vou voltar lá pra pegar os barris Eu não peguei barril Eu não peguei barril, galera Eu peguei barril explosivo Toma aí Pra arragaçar o bicho logo de vez Vamos aí Pegar uns barrizinhos aqui, né? Pra gente brincar bonito aí Cadê os barris? Aqui, ó Pegar uns barrizinhos Que eu esqueci Ih, que bela build Anti-nergigante, galera Olha só que beleza, hein? Bela build anti-nergigante Enfrentando aí o nerd gigante Aguerridinho, ó A nerd gigantinha E a nerd giganta Bora Vamos lá, bichão Bota uns barrizinhos aqui Na cabecinha do abetito Bela Bola Eita, galera De boa Easy, galera Que beleza, né? Bela build aí Contra o nerd gigante Aguerridinho Modo easy Pra vocês verem Que a build funciona, hein? Uma bela build, hein? A build funciona É, galera A build funciona Ali, ó Taque de raio 4 Critico 4 Reforço crítico 3 Processão de fraqueza 3 Constituição 3 Reforço de vida 2 Tempo de esquiva 2 É isso aí, galera Uma bela build aí Contra o nerd gigante Show de bola Show de bola E Até a próxima, né? Até a próxima build aí Que eu vou trazer Para vocês Galera É isso aí Não esqueça Daquela chinelada No joinha Galera Quem gostou Valeu É isso aí, galera Mais uma build Testada E aprovada Eita Nós Olha que beleza Vamos ficar com aquela bela Daquele fundo ali, ó Que topzera, galera É isso aí Valeu E até a próxima, galera Fui